Sou o Rubem, aqui de Imperatriz do Maranhão, casado, dois filhos. Quando eu comecei a pesquisar, eu tava estudando, eu tava estudando duas horas por dia pra fazer concurso. A polícia civil, em qualquer lugar do Brasil. Minha esposa viu uma reportagem sobre Canadá e veio estudando aqui, ela chegou. Eu, por que você acha da gente ir pro Canadá? Chegou assim, meu sonho de criança era ir embora do Brasil, mas eu nunca achei que ela topasse. Eu nunca nem tinha conversado com ela, 14 anos juntos. E ela veio com essa beleza. De propósito, eu vim, o que tá faltando? Aí, larguei aqui os estudos, começamos a pesquisar imediatamente. No outro dia, eu já tava estudando muito leio. Comecei a pesquisar alguns professores na internet e cheguei até ali por indicação de um colega. O plano inicial era fazer a prova em março. Devido à pandemia, infelizmente, foi cancelado. Remarquei, foi cancelado novamente. E remarquei pra Curitiba pra fazer em agosto. Peguei o voo. Quando eu desço em Curitiba, eu olho o WhatsApp e tá uma mensagem que foi cancelada. Decidi remarcar pra início de dezembro. Agora, dia 5. Em São Paulo, consegui fazer num sábado. Me senti à vontade quando fui fazer essa prova, porque eu sabia do que eu precisava e eu sabia já da minha competência, que eu já tinha feito alguns simulados. E sempre acompanhado pela Eli, que tem um curso muito fácil, um curso muito bem explicado, principalmente de gramática. E as dicas que a Eli dá sobre como olhar, a forma de olhar as questões no IELTS é essencial, é primordial, pra você poder tirar o máximo que você sabe da prova. Realmente, não é amigabando, não, mas tudo que eu faço é justamente... Eu não gosto de perder tempo e dinheiro. Eu não gosto. Eu não me permito perder tempo e dinheiro, porque não é barato. Eu precisava de um CLB 4, tirei um CLB 5, e meu objetivo foi cumprido. E essa base que eu tenho agora de gramática da Eli vai me servir pra minha vida no inglês, sempre quando eu for usar, a base foi da Eli, que eu não tinha essa base de gramática nem na escola, nem quando eu estava estudando na plataforma de inglês anterior à Eli. E, além de inglês, ela ensina outras coisas, como meditação e motivação e ter confiança em si e em você, que a gente sempre consegue. É isso aí. Obrigado, Eli.